Falando em esporte, 160 atletas de alto rendimento vão receber o Bolsa Pódio. Os primeiros esportistas contemplados com auxílio foram os Paralímpicos. Com o Bolsa Pódio, o objetivo é colocar o Brasil entre os 10 primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O repórter Leonardo Meira foi conhecer em São Paulo o dia a dia da judoca Paralímpica Lúcia Teixeira. Sorriso estampado no rosto. A judoca Lúcia Teixeira foi prata nas Paralímpiadas de Londres, na categoria até 57 quilos para deficientes visuais. Mas fora das competições e treinamentos, ela dedica o seu dia à pequena Ana Clara, de 5 anos. Duas vezes por semana, o primeiro compromisso é levar a filha para a aula de natação. Logo depois, voltam para casa e já é hora do almoço. Como muitas crianças, Ana também faz birra. E a mãe judoca tem que dar duro para vencer esses pequenos desafios do dia a dia. Agora é uma hora da tarde e a gente chegou exatamente na metade das atividades do dia a dia da Lúcia. Ela já acompanhou a Ana Clara na aula de natação, as duas já voltaram para casa, almoçaram e agora a Lúcia vai levar a filha na escola. É uma rotina de atleta, mas que não abre mão da família. Tudo que a gente faz é em função dos filhos, em função da sua família. Se você não tiver o tempinho para usufruir disso, não vai valer a pena todo o seu esforço. Ana Clara fica na escola e a correria da Lúcia continua. Para chegar ao local do treinamento, ela pega dois ônibus e duas linhas de metrô. O treino é nesse centro de referência, que fica na zona leste da cidade. O local foi reformado e a obra ficou pronta mês passado. São duas e meia da tarde e é agora que ela começa o ritmo intenso de treino. Enquanto a Ana Clara está na escola, a Lúcia fica aqui suando o kimono no tatame. E ela tem metas ousadas. Já foi ouro em importantes competições neste ano e o objetivo é continuar em primeiro lugar nos próximos torneios. Para isso, ela e outros atletas paralímpicos contam com um novo apoio do governo federal, planejado para deixar o Brasil entre os cinco países com o maior número de medalhas nas Paralimpíadas de 2016. É a Bolsa Pódio. Atletas de 21 categorias olímpicas e 15 paraolímpicas vão receber o apoio. No total, vão ser beneficiados 160 esportistas, entre eles 44 para-atletas. O valor da Bolsa Pódio pode chegar a 15 mil reais por mês. Já a Bolsa Técnico pode variar até 10 mil reais mensais. Foram escolhidas as modalidades com mais chances de obter medalhas nos Jogos Olímpicos, como atletismo, handball, ginástica artística e nos Paralímpicos, como judô, esgrima em cadeira de rodas e vôlei sentado. A expectativa é que o judô paraolímpico continue com um bom desempenho dos últimos anos. O Brasil tem uma grande tradição no judô, tanto convencional como paraolímpico. Mas nos últimos anos a gente vê um crescimento, principalmente depois da Bolsa Atleta, que foi um incentivo do governo muito grande para os atletas, esses atletas da seleção brasileira. A Bolsa Pódio, acho que é um divisor de águas, né? Ela vai dar toda uma estrutura para os atletas realmente atingirem metas ousadas. Lúcia tem 15% de visão, mas vê o suficiente para executar golpes muito bem ensaiados e treinados. E também para alimentar sonhos para 2016. Ser ouro agora no brasileiro que vai ter no final do ano e ser ouro no mundial. É, duas das primeiras etapas eu já consegui, que eu fui ouro no PAN e no Open, né? Agora falta o brasileiro no final do ano e o mundial do ano que vem. A gente está fazendo trabalho para concretizar tudo, poder renovar e continuar o ciclo todo, né? Porque o Brasil inteiro quer partilhar o mesmo sentimento da Ana Clara, que sabe na ponta da língua a alegria de ter uma mãe judoca campeã paraolímpica. Porque ganha muita medalha. A gente está fazendo trabalho para o Brasil inteiro, né?